Você já reparou que os grandes países do mundo sempre mudam de governo? A mudança traz um novo jeito de pensar e de fazer as coisas, traz a modernidade. Quando o poder não muda, as pessoas perdem a liberdade e não crescem, como em Cuba e na Venezuela. A mudança melhora a vida das pessoas. Gladson Cameli 11. Mudança com confiança. A mudança com confiança.